Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vou ensinar a vocês a fazer esse lindo envelope. Um envelope bem interessante, super simples de fazer, com uma folha de tamanho papel A4, você vai fazer esse lindo envelope. Tenho certeza que todos vão amar. Venham comigo no vídeo que eu vou ensinar vocês. Vem comigo. É isso aí galera, e para começar o nosso envelope coração, vamos precisar de uma folha A4. Vamos começar levando essa ponta até o topo, lá em cima. E agora vamos reforçar, mas somente da metade para baixo, como na imagem. Não vamos reforçar a parte de cima, senão vai ficar marcado o nosso envelope. Somente da metade para baixo, desse jeito. Agora, vamos virar essa folha e vamos dobrar essa parte. Vamos levar essa parte esquerda, vamos levar ela até o limite ali, como se fosse recortar um quadrado da nossa folha A4. Mas nós não vamos recortar. Somente como exemplo. Isso, força bem agora. Agora vamos abrir nossa folha, está vendo como ficou? Desse jeito. Agora vamos levar a parte de baixo até lá em cima. Vamos levar a parte de baixo até lá em cima. Desse jeito aqui. Como eu fiz aqui na imagem. Vocês vão fazer do mesmo jeito. Reforça bem. Isso, agora abrimos nossa folha e vamos virar essa folha com aquela risca para o lado de cima. Vamos levar a parte de baixo até aquela risca. Isso mesmo, reforça. Está vendo? Agora essa risca que a gente está fazendo aqui vai servir de referência. Vamos levar de novo a parte de baixo até a risca. Isso, força bem. Agora vamos virar essa folha. E agora vamos levar essa ponta de baixo até a parte do meio, a risca do meio. Vamos deixar centralizadinho certinho. Desse jeito. Agora do outro lado iremos fazer a mesma coisa. Pessoal, para quem ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, hein? Nos ajuda muito. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações, hein? Agora a próxima etapa, a gente vai levar essa ponta aqui, ó. Até aquela risquinha ali do meio, ali ó. Aqui onde eu estou indicando. Vamos levar as pontas até ali. Vocês já vão entender o porquê. Agora vamos... Nós vamos dobrar. Vamos com cuidado para não amassar aqui muito a folha. Vamos virar ela agora. Lembrando de segurar sempre a ponta ali certinho para ela não escapar ali da direção do meio que a gente mostrou ali. Agora nós vamos reforçar essa parte aqui, ó. Isso. Essa outra parte também. A gente puxa bem rente a folha para ficar bem perfeita. Tá vendo? Desse jeito. Reforça bem. Isso. Agora, essa outra etapa, a gente vai apertar desse jeito, deixar assim, dividido certinho, ó. Levar de referência aquela risquinha do meio, deixar risca com risca, tá vendo? Desse jeito. Reforça bem. E do outro lado, repetimos a mesma etapa. Deixando centralizadinho certinho a risca. Reforçamos bem e vai ficar desse jeito. Não tem erro, galera. Muito simples de fazer. Agora, essa ponta aqui, a gente vai levar até essa marquinha aqui onde eu estou mostrando para você. Deixando desse jeitinho aqui, ó. Não tem erro. Super simples de fazer, hein? Super simples de fazer, hein? E do outro lado, vamos repetir a mesma coisa. Desse jeito. Como na imagem. Tá vendo? Tá vendo? Super simples. Só para quebrar as quinas do nosso coraçãozinho ali de cima. Parte de cima do coração. Tá vendo? Super simples, não é, galera? Tá vendo que já está começando a dar um formato legal para o nosso envelope. Agora, vamos virar essa folha. E agora, essas partes do canto, a gente vai dobrar para dentro. Desse jeito aqui, ó. Isso. Certinho. Deixa lá embaixo bem certo, nivelado com a parte de baixo da folha. Desse jeito aqui, galera. Do outro lado, vamos repetir a mesma coisa. Desse jeito. Super simples, né? Isso. Reforça bem com a unha. Vai ficar bem legal o acabamento. Já estamos quase terminando o nosso envelope, hein? Agora, a parte de baixo, nós vamos levar até em cima. Passando pelo lado de dentro do nosso coração. Para ficar certinho. Vamos reforçar bem, hein? Levanta, passa pelo lado de dentro. Leva até o topo, lá em cima. Desse jeito. E agora, passamos o dedo para reforçar bem. E o nosso envelope, propriamente, já está pronto. Aí, vai a critério seu agora. Querer fazer um cortinho no papel, na parte de baixo. Ou deixar ele desse jeito. Colocando ou um adesivinho, ou alguma coisa. Tá vendo? E ficou desse jeitinho aqui, galera. Olha o que eu expliquei para vocês, ó. Se quiser fazer um corte aqui nessa parte, vai ficar igual esse outro rosa. Tá vendo? Fiz um cortinho. Onde a gente encaixa a ponta do envelope. Aqui, ó. Quer ver? Desse jeito, ó lá. Vendo que legal? Fica super legal também. Lembrando, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal. De curtir, galera. Ajuda o canal aí. Estamos quase com mil inscritos. Ajuda a gente a chegar nos mil inscritos aí, tá bom? Vou trazer mais origamis legais para você futuramente, hein? Até mais. Fui! Fui! Fui!